As multas eleitorais decorrentes da ausência às urnas ou da ausência aos trabalhos ao TRE podem ser pagas por meio de boletos bancários, pixi ou mesmo cartões de crédito. Esses serviços estão disponíveis no portal do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, também nas páginas dos tribunais eleitorais e no sistema Título Net. A gente lembra que se o valor for inferior a R$ 50,00 no boleto, deve ser pago exclusivamente nas agências do Banco do Brasil. Se o eleitor quiser verificar algum débito eleitoral, pode acessar o site do TSE, é o www.tse.jus.br. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. A gente lembra que se o valor for inferior a R$ 50,00 no boleto, deve ser pago exclusivamente nas agências do Banco do Brasil.